Como é que começou, como é que aconteceu isso do joelho? Isto do joelho, provavelmente eu sou uma pessoa que já acumulou muitas lesões na vida, que já tem um corpo fragilizado da dança. É como se eu tivesse corpo de 80 anos ou 70 em termos de articulações, joelho. É porque é um desgaste tremendo. É com os futebolistas, é igual. Isto foi um movimento super simples, ou seja, não foi numa coisa difícil, não foi numa coisa complicada, é o equivalente... Pôr o pé no neural de uma escada, o pé ficou preso de um lado e o joelho foi para o outro. Mas olha, André, foi mesmo. Pá, pá. E eu tinha estado a dar uma aula antes com um monte de coisas difíceis, técnicas difíceis, a mostrar coisas difíceis, não aconteceu nada. Aconteceu quando não era nada, era tipo... Pá, foi terrível. E eu numa grande afossa em casa, no meio da pandemia, sem poder ser operada. Eu não pude ser operada logo, ou seja, deixei de andar, cheia de dores, toda torta em casa. Eu agora, para mim, andar com o meu anjo já estou muito contente. Mas andava toda torta em casa, eu andava assim em casa. Tipo, horrível. Meses à espera da cirurgia, porque estávamos todos em estado de emergência. Estive assim, não sei quantos meses. Foi uma cena mesmo terrível. A escola, o joelho, eu não mexer. Eu ter dificuldade de cozinhar, ter dificuldade de tomar banho sozinha. Não tinha força, não me equilibrava. Pá, foi terrível. Mas pronto, a vida é assim. A vida é assim. Dá-se a volta por cima, não é? Não há mais nada a fazer. E lá, não sei muito bem como, lá reuni as forças para mudar o target e apanhar a onda. A onda, em vez de me esmagar, olha, vou surfá-la, não é? Não tenho outra hipótese. Então, depois de muitas lagras e muitos dramas, do meu buraco negro, lá decidi que então ia tentar abrir uma escola mais pequena, anti-Covid, que é o que eu lhe digo, que é o que eu digo que é, com uma carga financeira mais suave, porque é mais pequena, mas muito mais bem localizada. Porque é muito difícil tu juntares a localização exata que tu queres com o tamanho, percebes, com a dimensão. Então eu decidi, optei por uma coisa muito mais pequena, mas muito mais bem localizada. E o modelo que eu aplicava há 12 anos atrás, onde eu era a única porque não havia quase concorrência, está obsoleto. Então vou deixar esse modelo e vou passar, se tiver sucesso, se conseguir chegar lá e se o Covid deixar, abrir várias, em vários sítios, mais pequenos. E abranjava várias cidades, várias terras, que possa levar a dança a vários sítios que não tenha, percebes. Tiveste que cortar alguma modalidade? Não, ainda não tive que cortar modalidades porque tive que condensar mais os horários e dar mais, pôr horários a sábados de manhã, domingos de manhã, coisa que eu não fazia antigamente, porque também como havia campeonatos, eu sou júria de campeonatos, tinha que ter os sábados livres para acompanhar os alunos ou para jurar, às vezes é lá fora que vou jurar ao estrangeiro, tinha que ter o sábado livre. Acabei por ocupar mais os horários, mas também se eu tiver que sair, como estou agora aqui, arranjo substitutos.